Esse sim faz a festa Calma aí, um choque tudo pra o ar Espera mais um pouco, isso vai passar Pra você não tem mais jeito, mas eu tenho o plano perfeito E eu estou tudo preparado só pra te entregar Basta você confiar e descansar A vida só mais um pouquinho, esse processo vai passar Você está na escola de bebê e já está perto de se formar A vida só mais um pouquinho, você só não te faz pintar É quando amanhecer, verá se vale o ar pra estudar Pra você não tem mais jeito, mas eu tenho o plano perfeito Eu estou tudo preparado só pra te entregar E basta você confiar e descansar A vida só mais um pouquinho, esse processo vai passar Você está na escola de bebê e já está perto de se formar A vida só mais um pouquinho, você só não te faz pintar E quando amanhecer, verá se vale o ar pra estudar Música 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 Esse sim faz a festa Música Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti E conceda Sua graça E te abençoe E te abençoe E te abençoe Música Música Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua graça E te abençoe E te abençoe E te abençoe Amém 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 Que a bênção Se derrame Até mil Gerações Tua família Tua família E teus filhos E os filhos Dos meus filhos Sua presença Sua presença Te acompanhe Por detrás Por diante Do teu lado E em ti É contigo É por ti E de dia E de noite Tua entrada E saída Em teu riso Em teu choro É contigo É por ti É contigo É por ti É contigo 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 Amém, amém Amém Como coisa seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Tendo um final pra valer o que eu possa soportar Cada desejo é mais um destemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações queridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai se apreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoe você Como coisa seca Quando você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Se não te dá uma prova além do que eu possa soportar Cada desejo é mais um destemunho pra você contar A sua história vai ser testemunho A sua história vai servir de inspiração E vai ser testemunho E vai ser lindo esse testemunho E vai ser lindo esse testemunho Todo verão que Deus abençoe você E todo som que foi derramado Falava toda dor do seu passado E vai ser testemunho Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar o lindo testemunho Levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações seridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai sofrer E vai ser lindo esse testemunho Todos serão que Deus abençoe você Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações seridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai sofrer E vai ser lindo esse testemunho Todos serão que Deus abençoe você E vai ser lindo esse testemunho E vai ser lindo esse testemunho Vai ser lindo esse testemunho Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Já bati em tantas portas em vão Se sou teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha Que enfrentar a multidão Eu irei Eu vou seguir a minha fé Tenho a certeza da vitória Onde de virtude Que faz um raio acontecer Quem vai calar meu coração Eu vou romper a multidão Me prostarei pra te alcançar Quando milagres vai enxergar Quem vai calar meu coração Eu vou romper a multidão Me prostarei pra te alcançar E quando milagres vai enxergar Eu vou romper a multidão 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 Sei que só o teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha Que enfrentar a multidão Eu irei Eu vou seguir a minha fé Tenho a certeza da vitória A fonte de virtude Que faz um milagre acontecer Quem vai calar meu coração Eu vou romper a multidão Me prostarei pra te alcançar Quando milagres vai enxergar Quem vai calar meu coração Eu vou romper a multidão Me prostarei pra te alcançar Quando milagres vai enxergar Eu vou romper a multidão Eu sei que vai Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui Ele está passando aqui Ele está passando aqui Aqui, hoje eu sei o que ele vai enxergar Já cuidei para te alcançar As etmetras pode ter alcançar Ora cuidei para te alcançar Porque isso eu sei que é Que ele vai enxergar Agora colorar E por isso eu certifiquei para te alcançar A cura do de ti Você tem de quê Quem vai ensergar Eu sou o que ele estaregar O meu milagre vai chegar Música 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 Sem ninguém sofreu o outro, em mim era esse eu, era Jesus e o Nazaré Não era um sonho, era realidade, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas Não era um sonho, era realidade, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor Verem os olhos de Jesus, toda a lei, seu povo em mim Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor Verem os olhos de Jesus, toda a lei, seu povo em mim Não era um sonho, era realidade, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas Não era um sonho, era realidade, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas Não era um sonho, era realidade, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas Não têmольше, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas Ah, pra os três serão preparadas Ah, pra os três serão preparadas Não era um sonho, era realidade, chove uma cidade solta, para os três serão preparadas A vida é feita de escolhas e eu já fiz a minha Foi em Jesus que eu descobri que ainda existe vida O inimigo até tentou, eu não tinha percebido Roubar a minha alegria que eu tinha em você Mas hoje eu posso enxergar que a razão do meu sorriso estar ali era você Não preciso procurar, só nem existe vida A paz pro coração, a única saída, minha vida transformou Só me resta cantar, vou brincando todo dia Não preciso procurar, só nem existe vida A paz pro coração, a única saída, minha vida transformou Só me resta cantar, vou brincando todo dia Por ter me devolvido a vida Isso é raízes Se o inimigo até tentou, eu não tinha percebido Roubar a minha alegria que eu tinha em você Mas hoje eu posso enxergar que a razão do meu sorriso estar ali era você Não preciso procurar, só nem existe vida A paz pro coração, a única saída, minha vida transformou Só me resta cantar, vou brincando todo dia Não preciso procurar, só nem existe vida A paz pro coração, a única saída, minha vida transformou Só me resta cantar, vou brincando todo dia Por ter me devolvido a vida Por ter me devolvido a vida Por ter me devolvido a vida Esse sim faz a festa Por ter me devolvido a vida Eu sei que Deus parece estar falado Mas também sei que nas promessas tens confiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que meu Deus tem o melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar De repente alguém se levanta pra clarôniar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Por ter renunciado a esse sistema Todo jeito de vestir, todo jeito de falar Agora é hora do meu Deus perda Tinha ciência, tinha talento, tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já de novo Tinha ciência, tinha talento, tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já de novo Volta a orar como você orava Volta a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não Não se queimará De repente alguém se levanta pra clarôniar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Por ter renunciado a esse sistema Todo jeito de vestir, todo jeito de falar Agora é hora do meu Deus perda Tu tinha ciência, tinha talento, tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já de novo Tu tinha ciência, tinha talento, tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já de novo Volta a orar como você orava Volta a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não Não se queimará Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não tem como fazer fogo A CIDADE NO BRASIL Esse sim faz a festa Eu já tentei todas as formas de ser feliz longe de ti Eu já busquei felicidade em coisas que me fizeram daí Eu sofri demais sozinho, longe dos teus carinhos Mas não sei, não quero mais, só em Jesus Eu tenho paz, não quero mais me enganar Vida fazia passageira, já não deixe mais meus olhos não Não quero mais me enganar Eu tenho alma e você que é o autor da minha salvação Não quero mais me enganar Vida fazia passageira, já não deixe mais meus olhos não Não quero mais me enganar Eu tenho alma e você que é o autor da minha salvação Eu sofri demais sozinho, longe dos teus carinhos Mas não sei, não quero mais, só em Jesus Eu tenho paz, não quero mais me enganar Vida fazia passageira, já não deixe mais meus olhos não Não quero mais me enganar Eu tenho alma e você que é o autor da minha salvação Vida fazia passageira, já não deixe mais meus olhos não Não quero mais me enganar Eu tenho alma e você que é o autor da minha salvação Eu tenho alma e você que é o autor da minha salvação Esse sim faz a festa Eu tenho alma e você que é o autor da minha salvação Acordando o nome de Jesus 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 Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Quando pensei e pagou, não livremente se entregou Por nossa redenção se deu e o céu se abriu Eu creio a poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Cadeias quebraram, cadeias quebraram, cadeias quebraram Cadeias quebraram, cadeias quebraram Cadeias quebraram Cadeias quebraram Cadeias quebraram, cadeias quebraram, cadeias quebraram O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Cadeias quebraram, cadeias quebraram, cadeias quebraram Cadeias quebraram, cadeias quebraram Cadeias quebraram Cadeias quebraram Ouçou pra dias quebrados Eu ouçou pra dias quebrados Quebrados em noites de tudo Ouçou pra dias quebrados Quando a cadeia vai perdida se quebrar Ouçou pra dias quebrados Os jovens que se amem agora Ouçou pra dias quebrados Eu ouçou pra dias quebrados O poder do seu nome Jesus Pra cadeia quebrados 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 Música Música Esse é um top Quantas vezes já te negaram o abraço Já te renegaram e te abandonaram Você tentou se aproximar, mas logo rejeitar Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar, mas não te ouvirá mais É que o ser humano é complicado Ferrar no meu falo, sem números efeitos Mas eu sou perfeito em mim Consigo te entender Lindo o que alguém te ofereceu E só só seria eu Que o abraço meu Te confunda e te mostra Em mim você encontra o que um homem nunca teve Valor Calma em mim você tem valor Sinto meu abraço Contigo, mas agora De dentro pra fora vai te preencher Tirando o vazio Tirando o caminho Todo esse medo que tem em você Sinto meu abraço Trazendo o amparo De uma vez por todas Passa a entender Que além de pai Eu sou teu amigo Então curte comigo Eu tô com você E um abraço Que um dia eu não te der Eu dou pra você É que o ser humano é complicado Tão rápido que falha São inúmeros efeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que alguém te ofereceu E só só ser eu É que o abraço meu Te confunda e te mostra Em mim você encontra o que um homem nunca teve Valor Trazendo o amor E só em você tem amor Tendo sido meu abraço Tendo medo agora De dentro pra fora vai te preencher Tendo o vazio Tendo o caminho Todo esse medo que tem em você Sinta meu abraço Trazendo o amparo De uma vez por todas Passa a entender Que além de pai Eu sou teu amigo Então curte comigo Eu tô com você Eu por as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu por as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Sinto meu abraço Sinto meu abraço De momento agora De dentro pra fora vai te preencher Tendo o vazio Tendo o caminho Todo esse medo que tem em você Sinto meu abraço Contra meu amparo De uma vez por todas Você ainda engana Que além de pai Eu sou teu amigo Então curte comigo Eu tô com você E o abraço Que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço Que você trocou E se lhe deram Eu dou pra você E o abraço Que um dia não te deram Eu dou pra você 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 Um passeio no chão Não havia tristeza Ah, convite maldito Que eu fui receber Prometeu alegria Mas só me trouxe sofrer Propaganda enganosa Mas eu sei o que fazer Eu tô Eu dou pra você 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 Tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci E tudo mudou De repente minha vida Parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável ao sobrenatural Foi amor a primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava no beijo sem saída Mas ele trouxe roda pra minha vida Ai, ai, ai Foi amor a primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava no beijo sem saída Mas ele trouxe roda pra minha vida Ai, ai, ai Tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci E tudo mudou De repente minha vida Parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável ao sobrenatural Foi amor a primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava no beijo sem saída Mas ele trouxe roda pra minha vida Ai, ai, ai Foi amor a primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava no beijo sem saída Mas ele trouxe roda pra minha vida Ai, ai, ai Que era seu n bothered Oh, oh, oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh. ¡Me Fayoove-o! Oh, 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 oh E é de incrível Esse sim faz a festa Às vezes eu sou um guerra Mas eu tenho que cantar Às vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desfile, eu vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Eu só me sei um ano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tem o meu conflito, os erros e acertos Mas é uma promessa, eu não posso parar Eu só lhe sustentar Quem me vai cantar Não pedi a dor E as guerras que tenho que enfeitar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar Eu quero se levantar Mas eu confesso que sempre tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Pra tudo que Deus fará Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Deus vai me sustentar Não sei o que significa nada Pra tudo que Deus fará Não sei o que significa nada Perdi, grisinho! Estes cinco fatos já não esperam Eu, meu Deus, cansei E não tá dando pra aguentar Minha resposta é de nada a ser Mesmo que por fora eu diga tô bem Infelizmente, Deus, cansei Cheguei até me sabotar Agradei até que não convém Mas jogava um mago no particular Me socorre, Deus Me socorre, Deus Vem me ajudar Nessa guerra infinita que dentro não passa Me socorre, Deus Me socorre, Deus Dessa luta insistente Quero avançar minha vida Vem me libertar Nesse labirinto sem saída Vem me libertar Nesse labirinto sem saída Dói, 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 dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Só consigo chorar Só tua presença Mewald Me socorre, Deus 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 Essa luta insistente Em abarmosar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas me cuento o que for Se me alembrou Dói, dói, dói Só consigo chorar Sua presença Pra me alegrar Dói, dói, dói Só consigo chorar Se me alembrou Se me alembrou Se me alembrou Se me alembrou Dói, dói, dói Só consigo chorar Sua presença Pra me alegrar Sua presença Pra me alembrou Pra me alembrou Se me alembrou Se me alembrou Pra me alembrou Se 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 me alembrou Asơi Se me alembrou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri